Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. O versículo de hoje da Confissão Diária se encontra no livro de Salmo 29,11 e diz assim, O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia! Que versículo poderoso! Declare abaixo nos comentários, o Senhor me dá força, o Senhor me abençoa e por isso eu vivo em paz. Declare e profetize bênçãos a favor de sua vida e declare abaixo nos comentários, o Senhor trará bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para a minha vida e para a minha família. Aleluia! Declare esse versículo bíblico nos três períodos do seu dia e veja a bênção da paz, a bênção sobrenatural e a prosperidade de Deus manifestar em sua vida e para a sua descendência. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária.